Onde mais galera? KM2 Brasil, é com muito orgulho que eu vim falar pra você hoje no resultado desse carro aqui é o Fiat Ideia do Sr. Ivan aqui, LX 1.4 nós estamos aqui no Rio de Janeiro e hoje é dia 8 de novembro dia do meu aniversário, já ganhei um presente aqui já no trânsito, tá agarrado agarrado, agarrado ele fez mais de 12,8 né é, muito bom quer dizer, excelente né foi excelente, excelente mesmo eu não ia falar não, mas ela seguiu, vou falar aqui no Rio de Janeiro, é outro fez 14, foi? eu combinei com ele vamos falar 12,8 pra galera não criar expectativa porque esse carro fazia 8,5 foi pra 14 andando aqui na no trânsito, agarrado, agarrado a Avenida das Américas a Avenida das Américas com trânsito tão pesado meu amigo, você tem que ver, mas valeu a pena e com o ar condicionado ligado porque Rio de Janeiro não é pra amadores não é pra amadores tem que estar com o ar condicionado ligado muito obrigado muito obrigado obrigado por ter confiado tem bota só botar o o adesivo o adesivo e não vai tirar, né muito obrigado pelo carinho obrigado por ter vindo o meu encontro aqui no Rio de Janeiro nesse dia meu aniversário meu aniversário foi uma benção eu fiquei surpreendido porque eu não imaginei que ia dar esse resultado gente tava um trânsito pesado demais mas deu resultado bom porque Deus não deixa a gente envergonhado é KM2 para o Brasil todinho tadinho, Rio de Janeiro ó, vou te mostrar a gasolina sete conto vou dar um zoom de longe aqui só pra tu ver, ó ó, olha quanto que tá a gasolina aqui, ó sete reais seis nove nove mas foi bom demais KM2 Brasil siga nas redes Deus abençoe vocês vambora KM2 a todo o Brasil muito bom então